Está estudando para o TJ de São Paulo e sofrendo com a matemática? Então vem comigo que esse vídeo vai te ajudar. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te dizer o que ninguém fala da matemática para o TJ de São Paulo. É isso mesmo, aquilo que você precisa saber, precisa botar em ação para ter resultado. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e venha assistir sempre que tiver uma notificação nova. Você vai ver aqui, nos assistir e está caminhando rumo à aprovação do TJ de São Paulo. Vamos lá, vamos começar. Galera, seguindo o que ninguém te fala, o que ninguém fala na matemática, primeira coisa, ninguém fala para você como você vai fazer para interpretar os problemas. Porque com certeza o seu maior problema com a matemática, às vezes, não é nem a própria matemática, é interpretar. Você vai lá, acha que estuda, porque não estuda de maneira correta, se tivesse estudado de maneira correta, você ia aprender a interpretar. Acha que estudou ou estudou, vamos botar que estudou. Você vai lá, estuda e quando chega, na hora de resolver os problemas, fica mais cego, fica mais perdido do que outra coisa. Fica igual cego e tiroteio. Sabe nem para onde ir, não é verdade? Então, pensando nisso, a primeira coisa, nós criamos o que nós chamamos de método dos 50. Isso aqui nunca te falaram. O que é o método dos 50, galera, do método MPP? O método dos 50 é um método onde, só de ler, você já resolve 50% da questão. Isso mesmo, você vai ler o problema e já vai resolver 50% dele. Como? É muito simples. Para você interpretar a questão, antes de tudo, você precisa identificar o que o problema quer. E o que eu vou te ensinar agora é muito poderoso, e só de ler, você já vai identificar o que o problema quer. E uma vez que você tenha identificado o que o problema quer, você já resolveu 50% da questão. Porque os outros 50% é a prática, a resolução, aí entra o... Termina não. Aí damos continuidade ao método MPP. Tudo bem? Vamos lá. É muito simples, é só sublinhar. Em algum momento ele vai te mostrar. Vamos lá? Em um auditório, estavam 52 turistas. Sublinhei, porque é o total. E a razão... Ó, a razão. Opa! Já sei que o problema é de razão. Entre homens e mulheres, era igual a 6 sétimos. Após a chegada de alguns turistas estrangeiros ao auditório, estando entre eles 8 mulheres, a razão, de novo, entre homens e mulheres, passou a ser igual a 7 sextos. Portanto, o número de turistas estrangeiros homens no auditório era... Ele que é o número de... No auditório. Aí você... Ai, meu Deus. Galera, primeira coisa. Está aqui, ó. O método de 50. É um problema de razão. Já tem 50% da questão. Correto? Então, vem cá comigo. Qual é o total de turistas? O total é 52. Mas, Nath, essa questão me enrolou. Todas vão querer te enrolar. Por isso que, primeiro, você vai fazer a primeira parte. Porque essa questão tem duas partes, tá? Deixa eu até apagar aqui. Essa questão tem duas partes. Vamos fazer aqui comigo a primeira parte. Olha só. Vem comigo. Fazer a primeira parte. A primeira parte, eu tenho que achar quantos turistas tem lá, né? No auditório. O total são 52. Tá? A razão entre homens e mulheres é 6 sétimos. Então, homem sobre mulher, 6 sétimos. Lembrando que a razão é uma coisa sobre a outra. Quem ele fala primeiro em cima, quem ele fala depois embaixo. Beleza? Aí ele vem. Após a chegada de alguns turistas... Calma, essa já é a segunda parte. Tá bom? Essa já é a segunda parte. Opa, chegou a mensagem aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Beleza. Chegou a mensagem. Beleza. Homem e mulher, 6 sétimos. Tudo bem? Então, o que você precisa aí? Você precisa agora encontrar o número de homens e o número de mulheres. Beleza? Primeira coisa. E aí, o que a gente ensina no método MPP? Repete em casa o nosso mantra. Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Sempre. Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Sempre que você tiver razão aqui, você vai colocar o K. O que é o K, galera? Olha só. Você, para chegar no 52, lembrando que o total é a soma de todo mundo. Para você chegar no 52, você vai ter que somar o número de homens com o número de mulheres. Correto ou não? Vai ter que somar o número de homens com o número de mulheres. E aí, galera, para chegar no 52, se você somar o 6 com o 7, não vai rolar. Então, teve alguém que você multiplicou o 6 e o 7 para chegar lá. Então, esse alguém é o K. Aí, o que eu faço? Eu até coloquei aqui depois para você assistir uma aula teórica, tá? De razão e proporção aqui no canal mesmo no YouTube. Depois que acabar, você assiste aí, estou a profunda. Homens é 6K e mulheres é 7K. Daí, galera, o total é a soma. Então, quando eu pegar os homens, que são 6K, e somar com as mulheres, que são 7K, isso daí vai ter que dar 52. Concorda comigo? Vai ter que dar 52. 6 mais 7 é 13K, igual a 52. 13 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 52 dividido por 13. 52 dividido por 13, isso daí dá 4. Tudo bem? Então, isso daí vai dar 4. Show? 4 vezes 3, 2, 4, 5. K é 4. Daí, o que eu consigo garantir? Homens é 6K. Então, homens é 6 vezes 4, que dá 24. Mulheres é 7K. 7 vezes 4, que dá 28. Então, eu tenho 24 homens e 28 mulheres. Ok? Tranquilo, tranquilo até aí. A questão é um pouco trabalhosa, mas a Bonesp está cobrando direto, assim. Então, se tu sabe essa, tu vai. E aqui eu vou te mostrar, estou te falando, o que ninguém te fala, já começou. Agora, vamos lá. Após chegar de alguns turistas estrangeiros ao auditório, estando entre eles 8 mulheres, então, a segunda parte da questão. Venha comigo para a segunda parte. Questão 2 em 1, né? Venha comigo para a segunda parte. Segunda parte. A segunda parte, galera, você tinha, chegaram 8 mulheres. Então, eu já tinha 28, chegaram mais 8. 28 mais 8, quanto dá? 36, né? Correto? Passei a ter 36 mulheres e homens. Eu passei a ter 24, mais uma quantidade X qualquer. Só que a razão de homens para mulheres passou a ser de 7 sextos. Show de bola? Portanto, o número de turistas homens no auditório era... Ele quer o número de turistas homens no auditório. O que eu posso fazer aqui, galera? Posso colocar o K de novo? Posso. Olha para cá. Vou colocar o K. Homem passou a ser 7K. Show? Vou até tirar esse lance aqui. Homem é 24 mais X. Vou fazer melhor aqui para você. Eu passei a ter 36 mulheres. Eu sei que a razão de homem para mulher é 7 sextos. O que eu vou fazer? Nosso mantra. Coloco o K. Mulheres é 6K. Só que eu não tenho 36 mulheres. Mulheres é igual a 36. Só que mulheres não é 6K. Então, 6K é igual a 36. Daí, K é 36 dividido por 6, que dá 6. Pronto. 6. Está aí. Tudo bem? Agora, pessoal, o que eu faço aqui para a gente brincar? O que eu faço? Eu vou achar o número de homens. O número de homens passou a ser 7 vezes 6, 42. Beleza? 42. Então, eu passei a ter 42 homens. Vou deixar só a tela aqui. Passei a ter 42 homens. Só que ele quer o número de turistas estrangeiros homens. Correto? O que eu vou ter que fazer para achar o número de turistas estrangeiros homens? Pegar o 42 menos os 24 do início, que eram 24 brasileiros. E fazer essa conta. 42 menos 24. Aqui dá 3. 12 menos 4 é 8. 18. Pronto. Quantos eram os estrangeiros homens? 18. Está aí. Qual é o meu gabarito? Letra? É. Essa dá mais trabalho, porque tem duas partes. Mas vamos lá. Recapitulando aqui comigo. Nosso mantra, questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. 6K, 7K. O total é a soma. Então, eu achei o valor do K que deu 4. Daí, eu tenho 24 homens e 28 mulheres. Lembrando que essas são todos turistas brasileiros. Agora, a segunda parte. Então, os estrangeiros foram 8 mulheres. Então, eu passei a ter 28 mais 8, 36 mulheres. Só que a razão entre homem e mulher passou a ser 7 sextos. Então, a razão de homem para mulher é 7 sextos. Coloquei o K. Como mulheres, eu sei que eu tenho 36. Mulheres é 6K. 6K é igual a 36. Qual o valor do K? 6. Aí, eu vou achar quantos homens eu fiquei no total. Foram 42. E vou diminuir da quantidade do início. Porque no início era só brasileiro. Ele pediu quantos estrangeiros homens tinham. Tinha um 18. Qual é o meu gabarito? Letra Ré. Marca o V da vitória aí. Que aqui é de verdade, né? Show de bola. Não dá mole nisso, tá bom? Não erre mais isso. Não erre mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir aí. Vamos seguir. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora. Próxima. O que é que diz essa próxima? Vou até deixar só a tela. Ai, meu Deus. Geometria. Vou voltar aqui só para falar com você. Gente, o que eu estou te falando aí é o que ninguém te fala. Te mostrei. Ah, porra, essa daí foi difícil. Tudo bem. Mas é o que você precisa. Então, se você precisa, faz. Primeira coisa. Tá bom? Prova é assim. Quer ser aprovado? Tem que encarar. Não tem jeito. Primeiro. Outra coisa que ninguém te fala. Os assuntos que você tem que dominar para mandar bem na prova. Na última prova, no interior, foram seis questões de matemática. Se você mandou bem nessas, você foi muito bem. O que aconteceu com os nossos alunos. Olha só. Se liga. Razão e proporção que a gente acabou de ver. Cai sempre. E agora nós vamos ver geometria plana. Cai sempre também. O que eu escolhi para essa aula, pelo nome dela, Ninguém Te Fala, é para você ver o que ninguém te fala. Te fala, você precisa fazer isso. É isso. Você precisa saber razão e proporção mandar bem. Você precisa saber geometria plana aqui, área, pitágoras, para mandar bem. A gente vai ver isso agora. Tá bom? E conforme forem aparecendo, eu vou te falar. Vem comigo. Na figura, estão representados um terreno retangular que tem 40 metros de largura e área de 2.400 metros quadrados. Aqui, essa área aqui, 2.400 metros quadrados. Isso que ele falou. E um terreno com a forma de um triângulo isóis, que é esse aqui. Lembrando, triângulo isóis é aquele que tem dois lados iguais, cuja área é de 1.200. Então, a área desse cara aqui, essa área, vou botar para lá. Essa área aqui, essa área, ela vale 1.200 metros quadrados. Essa área. Tudo bem? Que foram unidos para a construção de um condomínio. Para a execução da obra, será erguido um tapume, fechamento provisório de madeira. Ah, está cobrindo ali. Baixe o material da aula. Está aqui na descrição. Uma folhinha só. Baixe aí. Madeira em todo o perímetro do condomínio. Delineado em fio mais espesso da figura. A extensão total desse tapume, ele quer a extensão total. Ou seja, eu vou ter que achar todos os seus lados e somar. Porque é perímetro. Perímetro é soma de todos os lados. Tudo bem? Mas essa questão é legal porque ela trabalha com o principal de geometria. Trabalha com área. O principal, o que você precisa. Área. Saber encontrar área, retângulo, triângulo. Saber encontrar perímetro. Precisa também. E trabalha também com a ideia de Pitágoras. Você vai ver agora. Renato, eu não estou vendo Pitágoras. Vamos ver. Repara uma coisa. Aqui ele já até botou, né? Porque o triângulo isóis, eles, a altura, divide o lado ao meio. Mas, enfim. Se essa área, vamos fazer primeiro aqui. Se essa área vale 2,400, dá para eu achar esse pedacinho aqui que eu vou chamar de X. Por quê? Quando eu fizer 40 vezes X, isso vai ter que dar... Vou chamar isso de 1, tá legal? Vou chamar isso daí de 1, ok? Chamar isso daí de 1. Pluf. 1. Vou botar aqui o 1. Fazendo. Porque aí ficou organizado para o ponto que foi estudado. Quando eu fizer 40 vezes X, isso daí vai dar 2.400. Porque é a base vezes a altura. Então, X é 2.400 divididos por 40. Corto o zero. 240 por 4 dá 60 metros. Pronto. Então, aqui vale 60. Tudo bem? Então, aqui vale 60. Agora, se aqui vale 60, essa partezinha aqui que eu vou botar de roxo, também vale 60. Porque é a mesma parte. E aí, eu tenho como achar esse ladinho aqui. A altura disso. Eu tenho como achar a altura disso. Ué, tenho, Renato? Tenho. Por quê? Como é que é a área do retângulo, do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Então, eu vou chamar aqui de 2. Aqui vai ser o nosso segundo passo. Nosso segundo passo, eu vou pegar a base, que é 60. Vezes essa altura aqui, que eu vou chamar de Y, tá? Dividido por 2, isso vai dar 1.200. Tudo bem? Porque é a hora que eu calcular a área, né? 60 por 2 dá 30. Então, isso daí fica 30Y igual a 1.200. Daí, Y é 1.200 divididos por 30. Corto o zero. Logo, o valor de Y é 40, tá? 40 metros. Então, aqui vale 40 metros. Para eu chegar onde eu quero, que é o resultado final, eu preciso encontrar esses dois lados aqui. Tá? Preciso encontrar esses dois lados. Por quê? Quero o perímetro. Aqui é 40. Aqui também é 40. Aqui embaixo é 60. Eu preciso desses dois aqui. E para encontrar isso, é muito simples. Olha para cá. Vou botar de laranja. Se isso tudo vale 60, aqui vai valer 30. Por que aqui vai valer 30, Renato? Porque no triângulo isóis, isso é a metade da base, tá? E aí, eu vou até botar esse triângulo aqui. Botar esse triângulo aqui do jeito que ele está. Aqui vai valer 40. Aqui é a laranja. Vale 30. E aí, aqui vale quanto? Preciso achar quanto vale ali. Tudo bem? Peguei esse triângulo aqui e reproduzi aqui. Show de bola? 30, 40. Aí, galera, o que eu vou fazer? Eu vou ter que achar esse pedaço. Porque na hora que eu achar esse pedaço aqui, eu estou feliz. Tudo bem? E aí? Você pode jogar Pitágoras. Pode jogar Pitágoras, nada contra. Ou então, você pode entender o macete que tem para isso. Eu coloquei até uma aula aqui embaixo, na descrição, que eu ensino o Teorema de Pitágoras. Tá? Aqui no YouTube mesmo. 3, 4, 5. Então, vamos lá. 3, 4, 5. Galera, você tem que ter na mente esse triângulo. Você vai ganhar muito tempo, ainda mais tratando-se de Vunesp. O triângulo é Pitagórico. Toda vez que os catetos forem 3 e 4, a hipotenusa é 5. Tá bom? Toda vez que os catetos forem 3 e 4, a hipotenusa vai ser 5, sempre. E aqui, galera, se você reparar, é um múltiplo dele. Porque aqui é 30 e aqui é 40. O que ele fez? Ele pegou esses lados aqui e multiplicou por 10. Então, para eu chegar no valor de X ali, basta eu pegar o 5 e multiplicar por 10. 50. Por quê? Ele pode usar direto 3, 4, 5 ou os múltiplos dele. Nesse caso, ele está usando os múltiplos. Tá bom? Então, aqui é 50. Tá bom? 50. Então, já cheguei que aqui é 50. Se aqui é 50, aqui também é 50. Daí, galera, ficou lindo. Para achar o perímetro, o que eu vou fazer para achar o perímetro? Eu vou somar todos esses caras. Eu vou somar 50. Com quem? Com 50. Com quem? Com 40. Com 60. Com 40. Somar esses 5 lados, que é o que nós temos. Então, isso daqui vai dar 100, 240. Então, são 240 metros que ele vai precisar. Tá aí. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco V da Vitória. Eu fiz o 1, o 2, para ficar organizado, para você entender. Porque essa questão são vários processos. Nós trabalhamos 3 assuntos dentro de uma questão. E assim, aqui é de verdade. Eu falei que hoje eu ia te mostrar o que ninguém te fala sobre a matemática do TJ de São Paulo. É isso. Engole o choro e vambora, que o resultado está aí. O concurso vai ter. Você está com tempo. Quem começar a se preparar, já viu quantos aulões nós já fizemos? Nós estamos desde o ano passado fazendo aulão para o TJ de São Paulo. Então, segura o tchan, vem com a gente. Bora? Agora, outro assunto que ninguém te fala que tu precisa e é muito importante, é esse aqui, que é a parte de geometria espacial. Vem cá. E o recipiente, na forma de um prisma reto, de base retangular, colocou-se água conforme mostra a figura na qual estão indicadas as medidas internas em centímetros. Lembrando que um litro é igual a mil centímetros cúbicos e que a altura da água dentro do recipiente indicada pela figura, pela letra H, corresponde a dois quintos da altura total do recipiente. Então, a quantidade de água em litros colocada dentro dele, ele quer esse volume aqui de vermelho. Esse volume aqui que ele quer. Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Simples, cara. Primeiro passo. Primeiro passo. 1. Primeiro passo 1. É você achar H. Ele falou que H é dois quintos da altura total. Qual é a altura total? 25. Então, H é dois quintos de 25. Pronto. Zero trauma. Dois quintos de 25. Gente, se liga. Toda vez que falar dá, dá e dor, você multiplica, tá bom? Toda vez que falar dá, dá e dor, você multiplica. Falou dá, dá e dor, multiplica. O D aqui, multiplica. Então, vai ficar com uma brincadeira. Dois quintos vezes 25. Show de bola? Dois quintos vezes 25. Multiplica. Aí eu vou simplificar aqui, ó. 25 com 5 dá 5. 2 vezes 5 dá 10. Então, H vale 10. Show? Agora, o 2 vai ser o quê? Calcular o volume desse cara. Como é que eu faço para calcular o volume do paralelepípedo? Eu multiplico as três dimensões. Então, eu vou ter que multiplicar 10 com 15 com 12. Vamos lá? 10 vezes 15 vezes 12. Galera, 15 vezes 12 dá 180. Vezes 10 dá 1.800. Só que são 1.800 centímetros cúbicos. Show? 1.800 centímetros cúbicos. Ele falou aqui que todas estavam em centímetros, tá bom? Então, quando eu calculo o volume, fica centímetro cúbico. Daí, você tem que transformar para litro. Mas já dá para ver qual a opção marcada. Dá. Só tem uma com 1,8. Só pode ser a letra D. Mas como você passa? Ele não falou que 1 litro são 1.000 centímetros cúbicos? Então, você divide por 1.000. Você pega 1.800 e divide por 1.000, tá? Para voltar, corta dois zeros. 18 por 10 dá 1,8 litros. Está aí. Está bom? Só dividir por 1.000. Ou monta uma regra de 3. 1 litro, 1.000 centímetros cúbicos. X litros, 18.000 centímetros cúbicos. 18.000 não, perdão. 1.800 centímetros cúbicos. Multiplica cruzado, corta o zero. Vai chegar que X é 1,8 litros. Morreu. Show? Mais uma que você precisava e ainda teve frase. São aí na parada, tá bom? Show? Bora lá para a próxima. Próxima questão. O que é que diz? Outro assunto que com certeza vai estar. Todos esses assuntos que eu estou te falando, eles caem na prova. Então, você tem que pegar aqui, rever essa aula e botar em prática. Bota em prática que a coisa acontece, tá bom? Outro assunto agora é porcentagem. A porcentagem vai cair. Vai cair na tua prova. Vamos lá. Para uma peça de teatro foram disponibilizados 500 ingressos. Dos quais 60% foram vendidos pela internet. Sublima. Já sei que é porcentagem. Por quê? Apareceu porcentagem. Reparou? Tudo estava aparecendo. Então, o que eu te falei aqui é algo de muito valor e que se você botar em prática, você vai ver. Mas assim, não adianta nada você assistir essa aula e não seguir. Você tem que seguir, ok? Dos demais ingressos, dos demais, 80% foram vendidos na bilheteria do teatro. E ainda restaram ingressos que não foram vendidos. Considerando-se o número total de ingressos disponibilizados, aqueles que não foram vendidos representam... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou separar o total, né? Vou separar o total e vou fazendo o que ele fez. Total foram 500 ingressos. Daí, 60% foram vendidos pela internet. Então, vamos lá. Internet foi 60% de 500. 60% de 500. Como é que eu faço para achar 60% de um valor? Eu coloquei aqui embaixo uma aula de porcentagem que eu te ensino passo a passo a encontrar qualquer percentual. Mas para 60%, eu vou te falar aqui direto, a gente vai achar muito rápido. 60%, galera, é a regra do 10. Se você acha 10%, você acha o que você quer. Para achar 10% de qualquer valor, basta você pegar o valor e voltar uma casa. Como assim? 10% de 500. Você pega o valor e volta uma casa. Quanto dá? 50. Acabou. 10% de 500, 50. Volta uma casa. Aí é voltar uma casa, colocar uma vírgula aqui, no caso o zero some, né? Então, isso é 50. 10% de 500 é 50. Só que eu quero 60%. Pô, aí é só eu multiplicar por 6. Isso daí vai dar 300. Entendeu? Acha 10%, como eu quero 60, eu multiplico por 6. Renato, se eu quisesse 30%, acha 10%, multiplica por 3. Acabou. Então, aqui dá 300. Aqui dá 300. Tudo bem? Agora eu venho para cá. Tá? Esses foram na internet. Agora tem os demais. Pô, os demais vão representar 500 menos 300. Ou seja, os demais representam 200. Tudo bem? Aí ele fala aqui, dos demais ingressos, 80% foram vendidos na bilheteria do teatro. Então, vamos lá. Vamos achar aqui quantos foram vendidos na bilheteria. Foram 80% de 200. Caramba, Renato. Já sei como achar. 80% eu acho 10. Acho 10. 10% vamos lá. 10% de 200. Como é que eu faço? Volto uma casa, vira 20. Só que eu quero 80. Multiplico por 8, isso vira 160. Então, 160 foram vendidos lá. E restaram ingressos que não foram vendidos. Então, quantos não foram vendidos? 200 menos 160, que dá 40. Pronto. Tá aí. Eu tenho tudo aí. Correto? Considerando-se o número total de ingressos. Qual o número total de ingressos? 500. Aqueles que não foram vendidos representam. Aí eu faço a reuninha de 3. 500 é o total, vai estar para 100%. Quem não foi vendido é 40, que vai estar para X%. Acabou. Sempre. Beleza? Regra de 3 nessa parte. Multiplica cruzado, por favor. Se tiver um zero em cima e um zero embaixo, pode cortar, tá bom? Aí eu vou vir aqui para o lado. Vem comigo, me acompanha. 50 vezes X dá 50X. 4 vezes 100 dá 400. X é 400, divididos por 50, né? Corto o zero. 40 dividido por 5 dá 8%. Pronto. Então, quantos por cento foram? 8%. Marco o V da vitória. Letra C. Tá aí a minha resposta. Letra C. Marco o V da vitória. Show de bola? Achei tudo o que eu precisava e matei a questão sem me estressar. Só ter paciência, fazer a conta. E olha só. Se você quer realmente ser aprovado, tem que seguir. E aqui tu tá com o guia do que ninguém nunca te falou sobre essas coisas, tá? E se você botar em prática isso, vai ser igual, vai acontecer com você, igual aconteceu com a Jéssica. Olha aqui. Sempre tive muita dificuldade em RLM e fiz diversos cursinhos renomados no mercado, até que conheci o MPP, o método MPP. No início eu fiquei receosa e não acreditei tanto na ideia que era tão bom assim, mas resolvi tentar após ver uma aula demonstrativa dos professores. Para minha surpresa e alegria, as aulas não só são super didáticas para assistir, mas também a leveza dos professores em explicar a matéria é surpreendente. Nada de enrolações, nem mil fórmulas para gravar. Aqui é direto ao ponto. Isso você acabou de ver. Parabéns aos professores. Recomendo muito. Com certeza seu investimento valerá a pena. É isso. A gente faz de tudo para o seu investimento valer a pena. Sabe por quê? O seu sonho é o nosso sonho. Você tem o sonho de ser servidor público? Então o nosso sonho é que você seja servidor público. E assim, não tem mistério. 50% somos nós, 50% são vocês. Se vocês fizerem o seu melhor, o nosso melhor, nós fazemos diariamente. E você vai ter resultado. Como pode ver aí com a Jéssica. Fez diversos cursinhos já nomados até conhecer o método MPP. Aí a vida mudou. Aí saiu das trevas e veio para luz literalmente. Por quê? Não tem enrolação, nada de mil fórmulas. Nós vamos direto ao ponto que você precisa. Por isso que a aula de hoje foi o que ninguém te fala. Direto ao ponto, o que você precisa. Se você dominar esses assuntos, você vai mandar muito bem. Você tem aí quatro questões da prova. De seis, você tem quatro questões. Faz aí a regra de três e acha qual o percentual que isso corresponde. Se você mandar bem, óbvio, tem muito mais coisa. Muito mais mesmo. O método MPP aqui. Me dá uma palhinha do método MPP, Renato. Pô, diariamente você tem isso aqui. Agora, se você quer mais conteúdo, aqui estão as redes sociais. E se você quer estudar com o método MPP na íntegra, como a Jéssica fez, está aqui. Esse é o curso que vai fazer você chegar onde você quer no TJ São Paulo. Nosso curso de matemática e raciocínio lógico tem mais quatro bônus exclusivos. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem o link. Clica. Assista uma aula do próprio curso. Veja os casos de sucesso. E eu estou te aguardando nas aulas para você ter o método MPP na íntegra. O que você tem no método MPP na íntegra? No método MPP na íntegra, você vai ter organização, porque os assuntos já estão todos organizados lá, da melhor maneira de ensino do método MPP. Você vai ter clareza, porque vai ficar bem claro o que tem que ser feito. A gente já fala para você. E você ganha tempo. Ganha tempo o quê? Na resolução das questões, porque não tem fórmula, não tem nada, é direto ao ponto. E, além disso, você ganha até outro tempo que você ganha. É o quê? Você, de uma vez que você está organizado e tem clareza, você sabe para onde vai chegar. Assim, você ganha muito tempo. E ganhar tempo é o que você precisa, porque a única coisa que você não recupera na sua vida é o tempo. Então, para de perder tempo. Vem para o método MPP na íntegra. E, ó, nossa mensagem. Às vezes, encontrar luz significa passar por uma grande escuridão. Então, ó, se você está com um mandimônio, uma grande escuridão, vem com a gente para encontrar luz. Porque você vai sair das trevas e a luz chegou, literalmente. Show de bola? Galera, muito obrigado. Segunda que vem tem mais para o TJ de São Paulo. Toda segunda é TJ de São Paulo. Aqui nesse mesmo bate canal, nesse mesmo bate horário. E, se você quer o método MPP na íntegra, está aí o que eu te mostrei. E, ó, reveja essa aula, que essa aula está sensacional. O que ninguém nunca te falou. Fala para mim. E fala aí para mim. Deixa aqui nos comentários. Alguém já tinha te falado disso? O que você precisava? Como aprender a interpretar as questões? Deixa aí para mim. Sim ou não? Eu vou ficar feliz de saber. Valeu, galera. E também, deixa o teu like aí, que assim você nos ajuda a levar esse conteúdo para o maior número de pessoas possível. Valeu, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.